Oi gente, que pra compartilhar com vocês? Primeiramente, né gente, não estranha, eu tô aqui de lindinha porque é a semana do dia das crianças, aquilo que eu falei pra vocês, tive uma infância privilegiada e eu sempre vou estar homenageando, né gente, essa fase tão gostosa que é da vida da gente e também para os outros poderem estar conhecendo um pouco do que foi a infância dos anos 2000 e para as crianças de hoje, né gente, assim, porque as crianças merecem todo amor e carinho nessa data especial. Enfim, gente, eu queria falar com vocês sobre ontem, né gente, o resultado das eleições aqui na minha cidade de Manduri. Então, né gente, eu não tinha revelado o meu voto a campanha inteira, né, era o Paulo Roberto, né, de prefeito contra a Meire, né gente, então, o que eu ia falar pra vocês? O Paulo sempre teve na minha mente, devido a tudo que ele fez por Manduri, né gente, o lago, as coisas melhoravam em Manduri, assim, foi uma época muito boa quando ele foi prefeito de Manduri, né, ele revolucionou a cidade, ele fez muitas melhorias para a cidade e ele já tinha meu voto de confiança, né gente, só que... E daí o que acontece? Do outro lado tinha a Meire, então, gente, pra quem não sabe, a Meire é minha prima e assim, a época que eu tive, assim, eu tive um inchaço muito grande no meu corpo devido ao lúpus, ela me ajudou bastante, assim, vim em casa pra saber como é que eu tava, daí eu postei até uma foto agora cedo que é quando eu com a minha irmã Pri, a gente foi ali no lazer do lago e ela super atenciosa, queria saber como que eu tava, sempre teve o coração muito bom, né, e eu lembro que, assim, eu no meio da... no meio da eleição, né, gente, eu fiquei assim um pouco meio que, confesso pra vocês, com o coração um pouco meio dividido, né, eu não sabia que votava, gente, de verdade, né, tava assim meio assim em dúvida. Daí o que acontece, né, gente, na minha família, a AG, ela apoia muito o Paulo Roberto, assim, e eu também, né, gente, assim, gosto bastante dele como pessoa, como ser humano, uma pessoa muito religiosa, né, daí, né, gente, depois daquela polêmica, né, que teve do papelzinho, né, que foi entregue às casas, não sei quem que fez aquele papelzinho, eu fiquei bem chateada, né, com o outro lado, e por isso que eu dei todo o meu apoio daí para o Paulo Roberto, porque eu sabia que ele ia fazer, assim, a diferença de novo em Manduri, né, daí onde eu fiquei bastante... bastante contente, né, gente, ele ganhou, assim, por 400 votos de diferença com a Meire, né, mas eu fiquei bastante contente, porque minha família, né, a gente praticamente inteira votou nele, né, então foi uma festa que só, né, a gente foi lá comemorar ontem, vimos a carreata, né, ele passando, né, comemorando, foi muito feliz, né, de ver, assim, a alegria dele, assim, e de todo mundo que tava na carreata, né, e eu também fiquei feliz também, porque a vereadora que eu votei, eu também fiquei com bastante dúvida, confesso, com vários candidatos, né, mas a vereadora que eu votei foi a Marcelina, porque a Marcelina, né, gente, é uma mulher guerreira, batalhadora, assim, ela sempre, quando eu precisei dela, assim, pra me levar lá no AME ou nas minhas consultas com a minha doutora, lá em Avaré, sempre atenciosa, ela faz viagens, assim, pros outros, assim, bem exaustiva, né, gente, de três períodos, levando e trazendo pessoas pra cuidar da saúde, então é uma pessoa que eu acredito que vai fazer grandes melhorias, né, assim, pra mandorir em relação à saúde, né, e é isso, né, gente, tô bastante feliz, porque os meus dois votos não foram jogados fora, e assim, tomarem, né, gente, o que eu posso dizer pra vocês como cidadã, né, por democracia, tomarem que em Manduri continue crescendo cada vez mais, aqui em Manduri faz falta o cinema, faz falta, é, um hospital, né, um hospital pra que a gente possa, né, ter uma internação, pra que a gente esteja uma saúde digna, né, principalmente a saúde de Manduri, que às vezes é muito precária, né, Manduri precisa mesmo, assim, de um cinema, como eu falei pra vocês, porque é uma coisa muito difícil, né, a gente quer ver um filme e ter que ir pra outras cidades, se Manduri tivesse o cinema seria uma grande, nossa, uma grande renovação pra Manduri, é, e também mais festas com artistas mais, assim, potentes, né, gente, que Manduri precisa de mais distração, é, tipo, assim, é, cantores, né, com nomes maiores, né, é, tipo cantores que vêm em Serqueira, que viesse pra Manduri também, né, então é isso, né, gente, é, principalmente aquilo que eu falei pra vocês, é, melhorar, melhorar a saúde, né, gente, assim, eu como portadora de lupos, eu espero que tantos vereadores, quanto o prefeito Paulo Roberto, possa trazer melhorias pra cidade, que precisa bastante, né, gente, confio, confio no meu voto, confio nas pessoas que eu elegi pra tá, né, cuidando de Manduri, e é isso.